Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, meus irmãos espíritas, que o Senhor nos mantenha sob a sua paz. Sem qualquer sombra de dúvidas, basta nos olhar o quadro da sociedade do mundo para que tenhamos a percepção e logo mais a convicção de que estamos vivendo tempos de convulsão social. Temos a impressão de que nos achamos num verdadeiro tonel das Danaides. Parece-nos, por outro lado, que a situação planetária e os conflitos humanos jamais terão termo. As vozes pessimistas, quais corujas agourentas, têm espalhado pelas realidades, por mil e uma formas, essa ideia de que não há mais solução. Ter-seia que começar tudo outra vez, como se a divindade se tivesse equivocado ao situar na terra os espíritos como nós estamos. Ao refletir sobre todas essas questões, viajamos até um velho estudo do estudo de Allan Kardec, de grandíssima atualidade, que encontraremos num livro publicado em 1890, após sua desencarnação, com o título de Obras Póstumas. Ali, Allan Kardec situa magistralmente a questão das aristocracias que surgiram no mundo, evocando-as exatamente para nos dar o balanço de como as coisas são cíclicas, como o mundo passeia de forma cíclica através da história. E Allan Kardec nos adverte que desde todos os tempos da criatura humana na terra, ela teve necessidade das lideranças. Jamais um grupo humano conseguiu sobreviver sem eleger alguém ou sem que tivesse alguém a dirigí-lo. Dessa forma, Allan Kardec alinhava algumas aristocracias, fazendo questão de nos situar no termo aristocracia, afirmando que a palavra provém do grego aristos, mas cratéia. cratéia querendo dizer que é o governo e aristos afirmando que são os melhores. A aristocracia, então, significaria o governo dos melhores, mas esses melhores têm conotações variadas, não em nível ético-moral, mas em nível daqueles mais aptos a realizar determinada atividade naquele período. É dessa forma que ele nos apresenta a primeira aristocracia que o mundo conheceu. Exatamente porque as criaturas supunham que quanto mais madura fosse a criatura humana, quanto mais velho fosse o indivíduo, em virtude de suas vivências, ele teria maior soma de experiências para dirigir um grupo, para nortear uma sociedade, uma comunidade. Teoricamente, ele estava coberto de razão ao situar essa visão do passado remoto do mundo. Porque é verdade que aqueles que viveram mais anos, enfrentando todos os embates à sua volta, querendo ou não, foram assimilando determinada quantidade de experiências. E dessa forma, os grupos ancestrais do mundo, as sociedades antigas, nas prístinas eras, trataram de convocar para a sua direção os anciãs. Em todos os povos eles aparecerão. se nos lembrarmos das tradições bíblico-judaicas, Abraão, o primeiro homem narrado na Bíblia como pai da raça, aquele cujas gerações seriam mais numerosas do que as estrelas do céu, segundo o texto, foi o grande patriarca que Israel conheceu. Depois, seus filhos se tornaram patriarcas. Conhecemos a saga patriarcal de Moisés. E deste modo, conhecemos vários desses líderes anciãs, pelo mundo judaico. Mas fora da Judeia, outros surgiram na China, no Japão, na Pérsia. Notadamente, nasci no velho, forri, trazendo-nos a sua contribuição na governança das sociedades amarelas. Dessa forma, a aristocracia patriarcal foi atendendo às necessidades dos grupamentos, das sociedades, os velhos eram conselheiros, conselheirais, tinham maturidade, tinham calma para dirimir conflitos, sabedoria para esperar o transcurso das horas. Mas na medida em que essas sociedades foram se desenvolvendo, os grupos começaram a se defrontar com uma outra situação. Grupos crescidos, desejando maior espaço, desejando maior conforto, tratavam de invadir e tentar dominar outros grupos. E os anciãs, por mais sabedoria que tivessem, não tinham cacife, força física, para deter essas invasões, essas dominações. E as comunidades, então, trataram de desenvolver um outro pensamento político. Com todo respeito aos anciãs, eles agora precisavam de homens fortes, capazes não apenas de lhes dar orientação, mas de dar-lhes proteção contra os inimigos ou os adversários. E nasce a segunda grande aristocracia do mundo, que Allan Kardec chamou de aristocracia da força bruta. Porque as comunidades foram chamar os indivíduos dotados de força bruta, para que pudessem estar à frente de suas comunidades, protegendo-as do tumulto causado por outros grupos, outros indivíduos. Esses aristocratas da força bruta, não dirigiam os povos a sós, formavam grupos humanos, formavam exércitos, quase sempre de mil homens, que se apresentavam a soldo, os mercenários, e porque eram grupos de mil homens, passaram a ser chamados de milícias. Como na Roma, os grupos de cem homens, eram chamados de centurias. E dessa forma, as milícias, coordenadas por esses líderes, faziam o serviço que eles, os líderes, lhes ordenavam. Dessa forma, o mundo conheceu líderes da força bruta notáveis, como Gengis Khan, como Alarico I e Alarico II. Segundo, como Átila, o rei dos Hunos, como Tamerlão, que analfabeto, quando guerreava contra outros grupos, queria saber o nível de sua vitória, e por não saber, contar. Tamerlão, o famoso Timurlang, foi um desses bárbaros que a história conheceu, mas enquanto a aristocracia da força bruta foi ganhando espaço, o mundo afora passou a ser chamada, por causa das milícias, de aristocracias militares. E desse modo, o mundo conheceu esses homens bravos, muitos deles bárbaros, que depois, não entregavam mais, as comunidades que os haviam elegido, escolhido, o governo de si mesmas. Eles então, tomavam posse do poder, e os repassavam aos filhos, aos irmãos, aos parentes variados, aos amigos. E com isto surge, uma outra aristocracia, que Allan Kardec chamou de aristocracia do nascimento, ou do nome, que eram provenientes desses, que dominavam o poder, inautenticamente, e agora eram os seus, que deveriam continuar a governança. E nascem os nomes de família. Muitas vezes, os substitutos dos líderes militares, não tinham capacidade qualquer, para estar naquela posição, mas deviam estar, porque eram status a eles, concedidos pelos seus ancestrais. E com essa aristocracia do nascimento, o mundo passa a conhecer, as famílias notáveis, que foram decorrendo, dessas lideranças, bárbaras, fortes, brutais. E o mundo conhecerá, famílias notáveis, historicamente, na velha Roma, nos deparamos com a Gens Flávia, com a Gens Paulínia, mas em toda parte, achamos as famílias, cujos nomes, faziam tremer, a quem os ouvia. Passamos a tomar contato, com os Habsburg, com os Orléans, com os Bragança, com os Médici, em toda parte, as famílias notáveis, foram surgindo, e essas lideranças, do nascimento, se postavam, como verdadeiras divindades, alguns se afirmavam, divindades, outros, filhos delas, com os humanos. E dessa maneira, encontramos, os grandes líderes, pelo nascimento, E essas famílias, casavam-se, entre si, para manter o poder, e aumentar, as suas propriedades, seu poderio bélico, seu poderio econômico, e deste modo, o mundo, continua a marchar, e conhecemos, criaturas notáveis, e nomes notáveis, que se notabilizaram, desse modo, então, estávamos vivendo, a aristocracia, do nome, do nascimento, e naturalmente, como os herdeiros, de maneira geral, não sabem, quanto custou, para montar, o patrimônio, até porque, muitos deles, tinham patrimônio, herdado, de forma espúria, por seus pais, também espúrios, tratavam, de ir consumindo, aquilo, que os ancestrais, haviam deixado, na medida, em que gastavam, até não mais poder, tornavam-se, os nobres, falidos, tinham nome, os brasões, as heráldicas, mas, viviam na miséria, ostentavam, uma postura, que já não podia, ser alimentada, pelo dinheiro, que não tinham, e por causa, de tudo isto, o dinheiro, passou a ser, o ponto, fundamental, para que essas famílias, se mantivessem, no poder, e o escravismo, passou a vigorar, de forma, generalizada, para que pessoas, trabalhassem, sem nada perceber, a troco, de rala, alimentação, de uma proteção, singela, quando existiam, e de castigos, muitas vezes, nasce, a aristocracia, do dinheiro, atrelada, a aristocracia, do nome, era importante, ter dinheiro, então, quanto mais, escravo, se tinha, quanto mais, dinheiro, se conseguia, nasce, a sociedade feudal, o feudalismo, os suzeranos, e tudo isso, vai desenvolvendo, no mundo, a possibilidade, de que, adviessem, outras, aristocracias, o fato, é que, na medida, em que, os ricos, iam dissipando, suas riquezas, sem saber, o que fazer, precisavam, de alguém, que os ajudasse, a gerenciar, o seu poder, econômico, e aparece, uma aristocracia, que era, um tanto, mais, justa, a aristocracia, da inteligência, ou a aristocracia, intelectual, porque, aqueles, que eram, ricos, e precisavam, de alguém, para, administrar, seus haveres, a fim, de que, não se escoassem, pelas mãos, tratavam, de financiar, cursos, para, pessoas, do povo, capazes, inteligentes, jovens, filhos, daqueles, escravos, ou não, com o compromisso, de ao terminar, o curso, poderem trabalhar, para eles, e defender, e reproduzir, e multiplicar, seus haveres, e a aristocracia, da inteligência, da ensejo, a que muitos, desses indivíduos, pudessem sair, da pobreza, da simplicidade, das classes, mais simples, da sociedade, para, esse panteão, do desenvolvimento, do desenvolvimento, intelectual, que casou-se, com seu velho professor, e tornou-se, Maria Curie, ou Madame Curie, a maior física, de todos os tempos, a única, cientista, que na mesma vida, foi condecorada, com dois prêmios Nobel, um de física, outro de química, viajou, pelo mundo, recebeu, honraria, de todas as universidades, esteve no Brasil, em São Paulo, a convite, do governo, da época, para verificar, se as águas, das termas, de Ibirá, e de outras, do Estado paulista, eram ou não, radioativas, dessa forma, Madame Curie, viera de uma família pobre, a mãe faleceu, ela ficou cuidando do pai, era a filha maior, e das duas irmãs, mais jovens, que teve o cuidado, de mandar para a França, para que ambas estudassem, ali se casaram, não voltaram mais a Polônia, e somente, quando o pai desencarnou, é que, Maria Clodowska, então, num trem, que levava cargas, e animais, viajou para Paris, e foi a primeira mulher, a inscrever-se, a estudar na Sorbonne, depois, tornou-se a primeira mulher, a lecionar, na Sorbonne, casou-se, teve duas filhas, mulher cientista, viu o marido morrer, de forma tonta, porque o doutor, Pierre Curie, foi atropelado, às portas, da universidade, por uma carruagem, puxada a burros, então, devia ele estar em alfa, para ser atropelado, e morrer, por uma carruagem, puxada por animais, maricurie, desencarna, mais tarde, octogenária, leucêmica, pela contaminação, que lhe produziram, as areias, de peckblenda, que mandava vir, da Polônia, e os diversos, materiais radioativos, com os quais, trabalhava, sem nenhuma proteção, porque ela sequer sabia, que aqueles materiais, eram radioativos, veio a comprová-los, mais tarde, quando já estava contaminada, mas encontramos, gênios da classe média, como Alberto Einstein, o maior físico do século XX, o maior físico teórico, o pai da teoria, da relatividade, do tempo, e do espaço, mas encontramos, no Brasil, o notável, príncipe, dos escritores, filho de uma lavadeira, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mestiço, Machado de Assis, um dos mais notáveis, e profícuos, escritores do Brasil, enquanto a mãe, lavava roupas, ele, brincava ao lado, e cresceu, e estudou, e ela, com as ajudas, que recebia, viu, filho formar-se, e tornar-se, esse gênio literário, que acabamos, de comemorar, o centenário, de seu falecimento, dessa forma, encontraremos, pelo mundo afora, outros gênios, que nas suas respectivas épocas, foram ajudando, o progresso, dessa aristocracia, intelectual, mas Allan Kardec, chega à conclusão, de que a aristocracia do dinheiro, não resolveria os problemas sociais, tampouco a aristocracia intelectual, porque se há intelectuais, trabalhando em prol do bem, há outros intelectuais, trabalhando em prol das sombras, transformando, as dádivas da divindade, em tragédias, para a humanidade, quando Thomas Edison, aproveitou-se, da descoberta, da eletricidade, para inventar, a lâmpada de filamento, uma benção, que até hoje, não sabemos como agradecer, houve outras inteligências, que maquinaram, a cadeira elétrica, com a mesma eletricidade, dessa forma, bem podemos aquilatar, que o codificador, observava, que a inteligência, não é a condição, fundamental, para que alguém governe, uma comunidade, com o sucesso, que se espera, propôs ele, então, uma nova aristocracia, que pudesse, essa sim, estar à frente, de qualquer, grupamento humano, e ter sucesso, na sua administração, Allan Kardec, propunha, a necessidade, de que tivéssemos, líderes, que ao mesmo tempo, que desenvolvessem, seu intelecto, para que não fossem, estutos e parvos, desenvolvessem, também, o seu lado, ético moral, e apresenta, a sua proposta, de uma aristocracia, intelecto moral, homens de saber, mas que também, envergassem, essa, túnica, da dignidade moral, tão difícil, nos dias, da humanidade, do seu tempo, quanto, nesta atualidade, depois, que Allan Kardec, se foi, e que nós, começamos, a refletir, em torno, dos seus, ensinamentos, das suas, reflexões, e teses, demos, conta, do acerto, com que o, codificador, enxergou, todas, essas, situações, e quando, nos damos, conta, hoje, exatamente, hoje, no terceiro, milênio, tão esperado, continuamos, a viver, as mesmas, tragédias, que as, aristocracias, permitiram, que o, codificador, observasse, ao seu, tempo, fora, a questão, da aristocracia, patriarcal, já, inexistente, porque, hoje, são poucas, as pessoas, que tem, respeito, pelos idosos, pelos velhos, que dão importância, ao que eles dizem, tirando essa, aristocracia, todas, as outras, voltaram, a liça, estão, em vigor, a aristocracia, da força, bruta, em toda, parte, a guerra, a violência, a dominação, a violência, urbana, a violência, doméstica, esse, tipo, de situação, em que, os indivíduos, desejam se impor, pela força, comunidade, desejam se impor, pela força, bruta, então, esse, tipo, de aristocracia, está, vigorando, em nossas, sociedades, porque, as criaturas, honestas, ou, teoricamente, honestas, passam, a ter medo, de ir e vir, por causa, dessa, aristocracia, da força, bruta, que tomou o poder, não se sai, de casa, à noite, por causa, dos assaltos, dos roubos, dos sequestros, a força, bruta, de volta, com uma nova roupagem, porque, hoje, não fomos nós, que, os chamamos, para governar, as nossas cidades, as comunidades, silenciadas, pelo tráfico, de drogas, que, cada dia, ganha, mais espaço, em nossas sociedades, sob, o silêncio, covarde, daqueles, que nos dizemos, criaturas de bem, fazendo, nos lembrar, do codificador, quando, indagou, dos espíritos, na obra, básica, do espiritismo, o livro, dos espíritos, na sua pergunta, 932, quando, desejou, saber, o codificador, qual era a razão, pela qual, o mal, triunfa, com tanta facilidade, sobre a terra, e os imortais, lhe contestaram, por culpa, dos bons, enquanto, os maus, são ousados, e intrigantes, os bons, são tímidos, no dia, em que eles, quiserem, preponderarão, responsabilidade, que está, nas mãos, daqueles, que, nos achamos, pessoas do bem, pessoas de bem, mas, que morremos, de medo, dos violentos, dessa, aristocracia, da força bruta, que está, implantada, em todas, as partes, do nosso mundo, atual, mais, veemente, aqui, do que acolá, mas, em toda, parte, o temor, que, nos invade, o medo, de perder, a pele, quando, o homem, de Nazaré, nos, asseverou, que, aquele, que, quisesse, ganhar, sua vida, deveria, perdê-la, e, aquele, que, a perdesse, por amor, dele, por amor, do reino, ganhala, daía, desse modo, resta, nos, reflexionar, sobre, este, momento, em que, a força bruta, nos, faz, trancafiados, em casa, amarrados, por milhares, de alarmes, com, o temor, de que, possamos, ser, importunados, já, não, hábitos, noturnos, de sair, de jantar, fora, de ir a um show, sem, medo, porque, estamos, submetidos, a, esse, governo, paralelo, da, força bruta, mas, por onde, vamos, nos, deparamos, com, aristocracia, do, nascimento, porque, esses, que, são, líderes, da, força bruta, emprestam, aos, seus, familiares, filhos, mulheres, parentes, amigos, os, seus, nomes, e, estamos, vendo, uma sociedade, idiotizada, por, aqueles, que, aprenderam, a, dar, as, famosas, carteiradas, e, não, é, nada, mais, do, que, aristocracia, do, nascimento, você, sabe, com, quem, está, falando, é, claro, que, a, gente, sabe, deve, ser, um, ajumentado, um, estúpido, mas, o, medo, da, força bruta, nos, faz, silenciar, e, eles, vão, com, as, carteiradas, indivíduos, que, deveriam, dar, exemplo, de honradez, de, dignidade, pelas, funções, que, às, vezes, ocupam, na, sociedade, civil, na, sociedade, militar, na, sociedade, religiosa, eles, se, aproveitam, da, parvoice, coletiva, do, amedrontamento, popular, para, com, as, tradicionais, carteiradas, revigorarem, a, aristocracia, do, nascimento, a, aristocracia, do, nome, eu, sou, mulher, do, doutor, fulano, eu, sou, filho, delegado, cicrano, eu, sou, do, deputado, do, senador, mas, essas, pessoas, é, que, deveriam, dar, exemplo, de, honradez, de, dignidade, de, honestidade, de, sanidade, social, estamos, vivendo, o, período, da, aristocracia, do, nome, do, nascimento, mas, também, estamos, enredados, nestes, dias, na, aristocracia, do, dinheiro, as, criaturas, se, vendem, por, qualquer, real, matam, por, qualquer, real, morrem, por, qualquer, real, fazendo, a, popular, dizer, que, cada, indivíduo, tem, seu, preço, por, causa, de, alguns, reais, mente-se, deslavradamente, contra, alguém, compram-se, testemunhos, compram-se, teses, compram-se, dissertações, universitárias, compram-se, homens, da lei, e, mulheres da lei, compram-se, políticos, compram-se, religiosos, compram-se, as, criaturas, têm seu preço, parece, que, o dinheiro, hoje, é, que, capitaneia, as, mentalidades, todo mundo, quer saber, quanto, vai, ganhar, as, jovens, quantas, delas, se, desnudam, posam, nuas, porque, vão, comprar, apartamento, carro, isso, aquilo, com a nudez, estampada, nas revistas, como, rapazes, que, fazem o mesmo, mas, Jesus Cristo, nos, havia, ensinado, que, o escândalo, é, necessário, ai, porém, daquele, que, o provoque, essas, essas, moças, moças e, rapazes, homens e, mulheres, que, posam, libidinosamente, para, o, desequilíbrio, da sexualidade, de tantos, receberão, por terem sido, motivo de escândalo, a reciprocidade, daqueles pensamentos, em desajuste, em desalinho, e, só, Deus sabe, a repercussão, desses, desejos, a olhar a figura, a foto, a fisionomia, o nome, os desejos, que, a mente, dirige, aos, donos e, as donas, das fotos, estamos, no período, da aristocracia, do dinheiro, ninguém, faz nada, se, não, ganhar dinheiro, que dificuldade, de se, conseguir voluntários, para, uma obra do bem, para, um trabalho social, porque, as pessoas, querem, ganhar dinheiro, e, é um período, tão louco, que, quando, não, se, o ganha, honestamente, se, os furta, se, os rouba, desde, servidores, domésticos, que, vão, levando, dos patrões, as joias, as comidas, as latarias, vão, levando, o que, podem, até, os, mais, altos, poderosos, que, roubam, cinicamente, altas, somas, e, confessam, descaradamente, que, como, não, estava, escrito, que, não, podia, fazer, a, aristocracia, do, dinheiro, por, isso, encontramos, nestes, tempos, em, vigor, também, aristocracia, da, inteligência, as, criaturas, sagazes, que, escrevem, leis, e, deixam, os furos, para, eles, próprios, aproveitarem, fazem, decretos, cheios, de, imperfeições, e, depois, eles, dirão, cinicamente, eu, estou, baseado, na lei, o, que, eu, faço, é, legal, a, minha, corrupção, é, legal, mas, é, imoral, indubitavelmente, por, isto, estamos, tendo, de, volta, nestes, dias, as, várias, aristocracias, que, Allan Kardec, nos, definiu, todas, conjugadas, demonstrando, que, de, fato, elas, não, desapareceram, do, mundo, elas, se, diluirão, no, mundo, na, medida, em, que, a, população, do mundo, se, foi, ampliando, quantos, dentre, nós, então, alimentamos, todas, elas, pela, incapacidade, de, trabalharmos, a, educação, nesses, tempos, atormentados, da, sociedade, idade, somos, somos, nós, com, as, exceções, louváveis, que, estamos, alimentando, esses, processos, porque, quando, vemos, a, aristocracia, da, força, bruta, ganhando, terreno, em, nossos, horizontes, ficamos, vendo, a, maneira, como, as, famílias, orientam, seus, filhos, se, apanhar, na rua, bata, também, não, me, traga, desaforo, para casa, se, vier, chorando, apanha, de novo, se, fizer, com, você, bata, seu, pai, resolve, seu, pai, depois, segura, sua, mãe, está, aqui, estamos, na época, que, os, meninos, dizem, desaforo, aos, professores, e, os, pais, vão, tirar, satisfação, com, os, professores, os, professores, chamam, atenção, do, menino, rebelde, e, os, pais, ao invés de consertar o filho rebelde, vão brigar com a direção da escola, vão querer tirar o professor da posição, quando eles, para ganhar dinheiro, deixam seus filhos nas mãos dos professores, que, por sua vez, são seres humanos com seus problemas pessoais, ganhando pouco, e suportando muito, do desaforo, de meninos e meninas mal educados, no lar, eis porque, estamos acompanhando essa hora terrível, em que há, traficante de droga, porque há, consumidores de droga, e tantos desses, consumidores de drogas, aprendem a consumi-las, dentro de seus lares, porque seus pais e mães, não conseguem passar, sem a cachaça, tem espíritas, que para não ter tanto problema, usam a cachaça santa, cachaça São Francisco, porque essa, é abençoada, é uma cachaça fluidificada, mas não conseguem passar, sem uísque, não conseguem passar, sem seu rum, não podem fazer uma viagem, que a primeira coisa, que pensam, é nas garrafas, de alcoólicos, que vão trazer, fumam, descarada, e deslavadamente, apagam o cigarro, na porta do centro espírita, e nos abraçam, mal cheirosos, de tabaco, e vão doutrinar, os mortos, porque não conseguem, se doutrinar a si mesmos, e os filhos, desses pais, aprendem, a usar drogas, em casa, porque o álcool, é uma droga, por mais enfeitado, que ele esteja, por mais linda, que seja, a garrafa, ou por mais inocente, que seja o nome da bebida, no cigarrinho ingênuo, que a mãe confessa, eu não consigo, já fiz de tudo, e rodo assim no dedinho, já fiz de tudo, se tivesse feito de tudo, já parado, e a criança, acha lindo, sua mãe, que é sua líder, seu pai, que é seu ídolo, e vai alimentando, na mente, que quando chegarem lá, e as estatísticas, nossos jovens, estão começando, a fumar mais cedo, a beber mais cedo, a transar sexo, mais cedo, e nós estamos, achando lindo, nosso pequenino, tirar foto, beijando a boca, da outra pequenina, para estamparmos, nos nossos álbuns, perdemos completamente, a noção de coerência, como espiritistas, ou como espiritualistas, em geral, nós sabemos, que nossos filhos, são espíritos, mas não sabemos, de que realidades, ele vem, nem para que realidades, ele vai, disse o Jesus Cristo, ao dialogar, com o Rabi, Nicodemos, Bar Nicodemos, o espírito, só para onde quer, não sabemos, de onde ele vem, nem para onde ele vai, é claro, que Jesus, não estava dizendo, que não sabia, de onde o espírito vem, se nós, dizemos, que ele vem, do mundo espiritual, e vai para o mundo espiritual, mas não era o lugar, era essa realidade, interior, os pais, não sabem, quem são, seus filhos, até que eles, o demonstrem, de que realidades, espirituais, eles procedem, e por causa disso, para que realidades, espirituais, eles seguirão, dessa maneira, vemos os pais, tirando as roupinhas, de suas crianças, para que elas, desfilem no clube, para que eles, os adultos, ganhem os aplausos, eu não sei, se aquela criança, aquele anjinho, sob meus cuidados, provém, das experiências, da prostituição, da pornografia, do passado próximo, e aquele incentivo, que lhe dou agora, para que ele ganhe dinheiro, sendo Miss, Miss Mirim, Miss isso, Miss aquilo, se não estará despertando, dentro desse espírito, o passado, desde crianças, acostumadas, a estar nua, depois que cresce, a moça, como é que nós vamos, mandá-la vestir-se, qualquer pessoa, que diz, que ela tem que se compor, ela vai achar, que é antiquada, porque na sua casa, sua mãe, sempre tirou sua roupa, seu pai, gostava de vê-la nua, e a sociedade, se queixando, que a pedofilia, começa dentro de casa, será por que razão? Por que será? Colocamos nossos filhos, nossas filhas, com a obrigação, de serem os primeiros, tem que ser nota 10, na escola, no judô, no jiu-jitsu, na escola de samba, onde for, eles são mais lindos, mais capazes, mais inteligentes, eles tem que ser os primeiros, quando eles não são, se deprimem, se suicidam, partem para a droga, não ensinamos nossos filhos, a sofrer revezes, quando perdeu o jogo, do futebol, meu filho, isso é um jogo, isso é uma brincadeira, o bom é participar, não meu filho, pode deixar, da próxima vez você ganha, da próxima vez, você vai dar um coro nele, da próxima vez, instigamos, como se fossem feras, e dessa forma, eles crescem, e o espírito, que não foi trabalhado, na infância, retoma o patrimônio, desgraçado, que porventura, já desenvolvido, no passado, é tão séria, a questão, que o espírito, Emmanuel, escreve, pelas mãos, saudosas, de Chico Xavier, no seu livro, consolador, a primeira escola, ainda, é o lar, Allan Kardec, pergunta, aos imortais, no item 3, 8, 3, de o livro, dos espíritos, qual é a importância, do período, da infância, para o espírito, que retorna à terra, e os imortais, respondem-lhe, que tendo, renascido, para, evoluir, a infância, é o período, que melhor, se apropria, para isso, no que devem, se envolver, os incumbidos, de educá-lo, se a primeira escola, é o lar, os primeiros incumbidos, são os pais, mas, dos pais, a primeira incumbida, é a mãe, que vive nove meses, lunares, com esse serzinho, nas suas entranhas, recebendo o impacto, do seu psiquismo, e ela própria, captando o seu psiquismo, quem vive mais tempo, com a criança, costumeiramente, a mãe, o primeiro coração, que essa criança, ouviu bater, ao sair do ventre, foi o de sua mãe, porque o médico, a coloca, sobre o peito, de sua mãe, a relação, filhos, mães, é de tal forma, visceral, que por toda a vida, qualquer filho, carregará em si, as marcas, de sua mãe, sejam essas marcas, positivas, sejam essas marcas, negativas, se os filhos, tiverem a felicidade, de uma mãe, digna, capaz, madura, eles serão felizes, mas, se acontecer o contrário, por toda a existência, serão desgraçados, se forem filhos, de mães machistas, homem não chora, homem não faz isso, homem não arruma, homem não lava a casa, homem não lava a roupa, homem, e elas pensam, que formaram homens, e formaram espectros, de homens, você tem que ser macho, e o menino, vai ser machucado, pelos momentos, difíceis da vida, seria tão bom, se as mães, ensinassem, meninos e meninas, seus filhos, a fazer de tudo, dentro do lar, e isso é trabalho de mulher, e isso o homem não faz, é mentira, tudo que é só, para a mulher fazer, Deus estabeleceu, na mulher, por mais que os homens, amem crianças, só a mulher, pode ficar grávida, então, ter filho, ficar gestante, é só de mulher, a divindade já fez, por mais, que o pai trabalhe, para alimentar os filhos, só quem pode, dar-lhe o seio, é a mulher, então, não há problema, em dizer que isso, só a mulher pode fazer, mas, saiu do ventre, cortou a placenta, amamentou, para dormir, o pai pode fazer tudo, pode pôr, para eructar, ninar, banhar, passear, levar à escola, fazer comida, dar-lhe, não existe nada, na lei divina, que diga, que é só de mulher, as nossas posturas, machistas, e quando as mulheres, têm posturas, machistas, elas ajudam, a atrasar, o progresso social, homens, imprestáveis, que quando se casam, se tornam, estorvos, na vida da esposa, ela faz de conta, que não está vendo, que o rapaz, é imprestável, porque ele é bonzinho, e ela jura consigo, quando casar, eu resolvo, mas ele dentro de si, diz assim, nem morto, no primeiro mês de casado, ele entra no banho, por exemplo, e ele entra no banho, e lá de dentro, grita bem, aquilo parece, o tilintar do avô, chama, anagrama, traz minha toalha, e ela leva a toalha, com anagrama, recém casados, é uma benção, no outro dia, bem, é outro dindom, meu chinelo, no sexto mês, ela já vai emburrada, porque você não levou, um ano depois, eu não sou sua empregada, levasse, e se ele tiver, a petulância dizer, mas minha mãe fazia, não há coisa pior, para a esposa, do que compará-la, à sogra, se um homem, disser para sua esposa, minha mãe fazia, ela lhe dirá, por que que não casou, com sua mãe, e começam as tragédias, criadas pela mãe, não há nenhum problema, ensinar os nossos filhos, a fazer as coisas pequenas em casa, a nos ajudar em casa, mas nós criamos os corruptos, e os corruptores, meu filho, ajuda papai, que é lavar o carro, o que que você vai me dar pai? Você me dá dez real? Nenhum pai, precisa agredir o filho, quando ele lhe faz essa proposta, não precisa xingá-lo, não precisa perder o bom humor, basta dizer, vou lhe dar a carona, meu filho, sou eu que lhe levo à escola, lhe levo às festas, lhe vou buscar, então você vai ajudar, a lavar o carro que é seu, se você não quiser ajudar, mas também você vai a pé, para a escola, e a menina que a mãe chama, para ajudar em casa, a fazer um serviço qualquer, o que que você vai me dar mãe? Vou lhe dar a comida que você vai comer, a roupa limpa que você vai usar, a casa cheirosa que você vai morar, então é seu dever ajudar a mamãe, sem precisar gritar, xingar, dizer desaforo, apenas ensinar, e quantas vezes, os pais têm preguiça de ensinar, as mães dizem assim, eu prefiro fazer, porque demora tanto, claro que é neurose, demora, mas aprende para sempre, e se ela fizer sempre, ele não vai aprender nunca, então hoje em dia, com as exceções louváveis, os rapazes não sabem fazer, nem as moças, porque os pais querem que elas estudem, mas qual é o problema, qual é a contradição, entre estudar, e fazer um serviço doméstico, será que serviço doméstico, é somente para a gente estuta, tonta, analfabeta, não, isso valoriza a criatura, esses valores domésticos, nós estamos deixando de lado, agora qualquer moçou, ele quer ser, top model, então não precisa estudar, mas a gente ouve a entrevista, da top model, e da vontade da gente morrer, quando ela desfila, é linda, se abrir a boca, a gente não usa aquela moda, nunca mais, com medo de pegar, a estupidez, os rapazes querem ser jogadores, de futebol, o mundo que nós estamos criando, por causa do fator dinheiro, é ganhar dinheiro, e as mães mandam, suas meninas de 13 anos, para as agências, de modelos, numa visita que fiz, a Milão, para falar, numa instituição espírita, dali, notei, que na instituição espírita, quem mais frequentava, eram jovens brasileiros, que foram para Milão, com as agências famosas, para desfilar, não conseguiam contratos, entravam na droga, na prostituição, e uma modelo, mais ajuizada, do Rio de Janeiro, tratava de levar, aqueles moços, para o centro espírita, e eu lhes perguntei, a idade de vários, 15 anos, agora, já estavam lá, dois, três anos, 16 anos, inseguros, amedrontados, num país como a Itália, numa cidade, megalopótica, como Milão, o medo, o pavor, a insegurança, os empurravam, para as drogas, e as mães, para ganhar o dinheiro dos filhos, para tê-los com sucesso, e os pais, que permitiram, quantos são os pais, que não estão preocupados, com a felicidade dos filhos, mas sim com o sucesso deles, eles têm que brilhar, ainda que infelizes, neuróticos, desgraçados, internamente, conflitados, que mundo é este? Allan Kardec, então propõe, a aristocracia, intelecto moral, se todas as comunidades, fossem governadas, por homens e mulheres, com esses valores, criaturas, com saber intelectual, e com sensibilidade moral, como, Madame Curie, uma das notáveis feministas da Europa, mas não era feminista da prostituição, casou-se, mostrou que a mulher pode, casar-se, e ser profissional, era cientista, pesquisadora, e criou as duas filhas, que se tornaram cientistas também, e se casaram com cientistas, foi mulher, esposa, cientista, mãe, dizendo o que é possível, desenvolvida intelectualmente, e de uma dignidade a toda prova, uma moral imbatível, de Madame Curie, um exemplo, de um elemento, que já compõe, essa aristocracia, intelecto moral, quando pensamos, que no Rio de Janeiro, um médico notável, se tornou político, Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, um homem que sabia, e amava, o velhinho bom, o professor Eurípides Barçanufo, em Sacramento, nas Minas Gerais, um homem que sabia, um homem que amava, foi prefeito, de sua cidade, e até hoje, a caixa d'água da cidade, foi mandada a construir, por Eurípides Barçanufo, obra séria, porque ele desencarnou, em 1918, com a gripe espanhola, está lá, hoje, a estrada é asfaltada, o mês que vem, já está esburacada de novo, a falta de pudor, para com o dinheiro coletivo, aqui nesta cidade, conhecemos, o deputado Campos, Vergal, em São Paulo, conhecemos, o deputado Freitas, nobre, homens que sabiam, homens espíritas, capazes de amar, de entender, homens da paz, em toda parte, ficamos verificando, esses exemplos notáveis, imaginemos, imaginemos, Francisco Cândido Xavier, nessa equipe, de intelecto moralizado, Mohandas Karanxan Gandhi, Abraham Lincoln, homens que lidaram, na política, de seus povos, e com uma grandeza moral, e com uma grandeza moral, com uma ilimatura moral, invejáveis, o que é que nos custa, refletir sobre isso, nesses tempos convulsionados, de nossa sociedade, é o lar, que está periclitando, são as famílias, que não estão, analisando, que seus filhos, são espíritos, e porque não avaliam, as consequências, de uma má, orientação, certo, que estão alimentando, esse eclodir, das velhas, aristocracias, que tanto, prejuízo, trouxeram, para a humanidade, a da força bruta, a do nascimento, a do dinheiro, a do intelecto, enquanto sonhamos, com aristocracia, intelecto moral, ensinemos, nossos filhos, a estudar, coloquemos, sim, nas melhores escolas, mas não esqueçamos, de dar-lhes, a lição de Jesus, no leite materno, de colocar-lhes, a visão de Deus, em todos, os momentos, da nossa existência, porque o espiritismo, veio, segundo Allan Kardec, para destruir, o materialismo, espiritismo, mas o espiritismo, não veio brigar, com os acadêmicos, materialistas, a doutrina, não veio, para brigar, com Marx, nem com Bickner, nem com Molechot, nem com Engels, menos ainda, com Schopenhauer, e suas doutrinas, respectivas, veio, para tratar, desse materialismo, endógeno, esse, que vive, em nós, onde quer, que nós, estejamos, esse egoísmo, que se expressa, nas estradas, quando pegamos, o volante, que não deixamos, ninguém passar, apenas, para que nos mantenhamos, à frente, vamos parar, logo ali, mas não deixamos, ninguém passar, por nós, interpretamos, equivocadamente, os sinais, de luz, que nos dão, e apelamos, para o dedo, em riste, de forma pornográfica, essa guerra, que fazemos, usando o carro, como arma, reflete, nosso estado, de desequilíbrio, interior, a nossa sociedade, de maneira geral, cresceu, economicamente, sim, cresceu, mas moralmente, não, ainda estamos, no chão, ou nos levantando, aos poucos, vemos, carros de luxo, pelas estradas, carros importados, pelas estradas, mas, os seus ocupantes, atiram, pelas janelas, detritos, as pets, as latas de refrigerante, a lixeira toda, dizendo, que eles não respeitam, o que é coletivo, porque, com carro de luxo, ou com carro qualquer, poderia haver, o saquinho de lixo, e ensinarmos, as crianças, não me joguem, nada pela janela, põe aqui no saquinho, os adultos, serem os primeiros, a fazê-lo, mas, o sujeito, está fumando, joga pela janela, está bebendo, joga pela janela, o saquinho da pipoca, joga pela janela, as crianças, vão aprendendo, porque, aqueles, indivíduos, se desenvolveram, social, e economicamente, manda, ainda, são bárbaros, são brutos, em termos, de procedimento, ético, moral, é, por causa disso, que, quando nos reunimos, numa ocorrência, como esta, no 14º congresso, espírita, desse estado, que é a locomotiva, do Brasil, sem qualquer favor, nos vemos, diante, dessa necessidade, de refletir, a respeito, do que é, que estamos, fazendo, com essa questão, educacional, estamos esperando, que os professores, eduquem, nossos filhos, estamos esperando, que a polícia, ame, os nossos filhos, estamos esperando, que os estranhos, cuidem-nos, quando nós, os estamos, entregando, isso, não vai acontecer, mas, Santo Agostinho, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no seu item 9, nos faz, perceber, que um dia, o Senhor, nos perguntará, a voz da consciência, que fizeste, do filho, que te confiei, o que é, que nós, nós responderemos, curioso, da escrita, de Santo Agostinho, é, que o Senhor, não nos perguntará, que fizeste, do teu filho, porque não é nosso, que fizeste, entre aspas, do meu filho, que te confiei, o que é, que nós, responderemos, a essa, pergunta, da consciência, se tivermos, sido, responsabilizados, por, por, por eles, ter, entrado, na droga, na perversão, sexual, na violência, porque, quisemos, ganhar, aplausos, às custas, deles, porque, os expusemos, à sociedade, comum, e, eles, não tiveram, resistências, morais, para, suportar, o peso, da fama, do dinheiro, das facilidades, dos elogios, à sua beleza física, quantos, de nós, haveremos, ainda, de chorar, e sofrer, diz, Santo Agostinho, quando, nesse, ali, lá, olharmos, para a terra, e, virmos, a sofrer, aqueles, que estiveram, sob nossos cuidados, e, não, os, subemos, orientar, nestes, tempos, complicados, de convulsão, social, estamos, esperando, que o governo, resolva, os problemas, quando, nós, em nossa casa, não, conseguimos, resolver, os nossos, como, é, que, poderemos, esperar, que, governos, que, não, fazem parte, da aristocracia, intelecto, moral, possam, resolver, problemas, de uma nação, se, cada família, não, se, viabilitada, em, resolver, seus, próprios, problemas, cada pai, cada mãe, quando, acender, seu, inseparável, cigarro, pense, que, tem sido, contribuidor, dos, traficantes, de droga, quando, encherem, seus, copos, de alcoólicos, para, festejar, só, Deus, sabe, o que, estão, contribuindo, com, os, traficantes, de droga, porque, aquele, que, usa, drogas, pesadas, começou, nessas, drogas, chamadas, lícitas, inocentes, que, os, cristãos, gostam, de, ter, em casa, no, barzinho, tão, chique, tão, indispensável, tão, infeliz, nesta, hora, digamos, a, Jesus, que, precisamos, do, seu, apoio, dos, números, tutelares, que, trabalham, em, nosso, contato, no, movimento, espírita, para, que, despertemos, desse, letargo, para, que, não, tenhamos, crises, de, consciência, mais, tarde, peçamos, a, Jesus, de, Nazaré, que, as, suas, falanges, de, amor, não, nos, deixem, porque, como, estabeleceu, o espírito, Emmanuel, se, os, prepostos, de, Jesus, cochilassem, um, único, segundo, a, terra, inteira, seria, invadida, por, um, processo, de, obsessão, coletiva, dessa, forma, qual, é, a, nossa, contribuição, para, o, reino, dos, céus, o, que, estamos, fazendo, com, os, filhos, de, Deus, confiados, a, nós, temporariamente, cada, qual, responderá, por, si, mas, entenderemos, por, fim, que, essa, crise, da, sociedade, se, deve, a, crise, das, famílias, deste, modo, aproximemos, mais, de, Jesus, não, do, Jesus, teórico, dos, teólogos, mas, desse, Cristo, vivo, que, a, doutrina espírita, nos, trouxe, esse, modelo, esse, guia, para, cada, um, dos, nossos, na, terra, e, marcados, pela, felicidade, do, seu, contato, iluminados, pelo, fervor, do, seu, convívio, nós, todos, então, nos, daremos, as, mãos, e, simbolicamente, nos, pôremos, genuflexos, diante do altar da vida, perante as constelações, e pais e mães, tios e avós, irmãos maiores, nos, nos uniremos nessa cruzada, de salvar a família, a partir da educação dos pequenos, dos jovens, dos moços, e todos nós, possamos, então, cantar, mirando as constelações, louvado sejas, Senhor Jesus, na glória imortal, do lar celeste, pelos bens, que nos trouxeste, no evangelho, da nossa redenção, na tarefa, renovada, que o teu olhar, nos consente, hoje, de espírito reverente, nós, rogamos, pelo teu amor, pobres cegos, que há milênios, estamos fugindo, a luz, a qual nos elevas, hoje, porém, Senhor, a nossa oração, rompe as trevas, e se possível, vem, vem, retificar, o nosso passo, a fim de que trilhemos, a estrada corrigida, vem sustentar, nossa lida, nossa vida, na fonte, inesgotável, do eterno bem, dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção, que nos conforta, bênção, que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível, espiritismo, vibre pura, viva dentro de nós, faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz, amparar a nossa esperança, socorre a nossa pobreza, e liberta a nossa alma, ainda presa, de tanto erro, nessa multicecular imperfeição, Mestre excelente, Senhor de toda a verdade, ensina-nos hoje, a guardar-te, com unção, com devoção, e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, ainda que muito sincera, do nosso próprio coração, muito obrigado, Pai da vida, obrigado, Cristo excelso, muito obrigado, Senhoras e senhores. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti